Virou agora aqui galera Caminhão virou agora Vamos ver aqui como é que está os motoristas Virou agora no anel viário E o outro menino lá como é que está Está bem aí show Está bem aí Caramba Eu vi menino Eu também vi Olha o urra Passou ali Passou voado não foi Faltou freio Faltou freio Olha o urra Faltou freio galera Faltou freio ainda bem que o colega conseguiu Botar aí não deu nada Quase que pega na gabine do outro caminhão lá Olha como é que está esquentando aí A roda Faltou freio Então você vai acompanhando lá de cima Se inscreve